Eu Não Quero Mais Viver Eu Quero Tua Graça em Minha Vida Eu Quero Tua Presença em Meu Viver Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer Eu Não Quero Mais Viver De Ilusão O Que Eu Quero Mais Na Vida É Estar Em Ti Quero Mais O Teu Amor Que Me Faz Viver Eu Quero Tua Graça em Minha Vida Eu Quero Tua Presença em Meu Viver Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Ter Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Ter Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Ter Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer Eu Quero Mergulhar em Teus Dios, Senhor Eu Quero Ter Mais Intimidade Contigo Entrar no Sobrenatural Te Adorar, Te Exaltar É O Meu Prazer 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 Te Adorar, Te Exaltar É O meu prazer